Aqui, tangerinas. Eu disse que compro na quitanda. Puxa, você trouxe de novo o nódico. Sr. Gen, o senhor é como um pai pra mim e pra Nami. Caramba, deixa disso e só aceita. Deixa disso. O que tá fazendo? Quero enviar uma reclamação pro QG da Marinha, mas o Dendemushi não quer conectar de jeito nenhum. Reclamação? É isso mesmo. Como que o cartaz de procurado com essa foto sem vergonha pode circular pelo mundo inteiro? Em vez de caçadores de recompensa vai aparecer gente pra casar com ela. E se você é um daqueles que também quer casar com a Nami, você vai deixar agora o seu like e se inscrever no canal. Mas gostou da foto, né? Já até ampliou ela desse tamanho? Ai, qual o problema? Mostra que cumpriram a promessa com o senhor. Cumpriram direitinho, né? É, eu concordo. Mas isso é um problema de piratas. Preferia que fosse uma foto mais obscena? Não! Isso eu não admito! Como vocês podem ver, a Nami sempre está em uma bela pose na hora do seu cartaz de procurado. E até mesmo o velho xerife que era o responsável pela vila de Nami ampliou a foto mesmo reclamando dela. Mostrando que de fato ele é um velho tarado. Mas ainda assim, as fotos de Nami sempre são sensuais. Oda realmente é um gênio. E galera, se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu likezão e se inscreve no canal ativando o sininho para não perder o melhor conteúdo de One Piece e outras obras. Além de você ajudar muito o canal. Infelizmente hoje eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus! Tchau, tchau!